Bonifácio, inserrei a manutenção do seu gravador da Sharp, o problema desse aparelho que ainda não está funcionando o tape deck, então vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Aqui está a parte interna, o aparelho bem conservado. Olha que placa linda, é isso aí, vou fazer a substituição da correia, ela está bem laceada e já volto com o próximo vídeo. Aparelho completamente limpo, tudo certo. O mecanismo foi limpo e lubrificado, correia nova, as chaves tiveram os contatos limpos. Volume, está bem suave. Agora vou montar. O aparelho está pronto, então rádio. Tudo certinho. Tape. 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 Então é isso ai, funcionamento perfeito, espero que você goste do resultado final, agradeço a confiança por deixar seu primeiro aparelho comigo, um forte abraço e fique com Deus. Até mais.